O que é o segredo do sucesso de Miquel Carreira? Para ficar em 2014, gravou sem olhar para trás, vendeu mil unidades em pouco mais de um mês. O que dá o disco pelatina? Passado quase 10 anos, continuaram a estar na preferência do público e em tão pouco tempo ter este disco pelatina é brutal. Estou muito feliz. É um disco a nível de sonoridade bastante diferente de tudo aquilo que eu fiz até hoje e também porque trabalha com pessoas bastante diferentes. Portanto, sem perder aquela linha pop romântica que já que ande desde o início da minha carreira. Isto é fruto do quê? E eu acho que em qualquer carreira tu tens de trabalhar muito. Eu acho que realmente se há um segredo é mesmo esse, é trabalhar, 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 trabalhar e trabalhar. Na carreira soma 200 mil discos vendidos, 9 platinas e já leva o nome de Portugal para lá do Atlântico. Este ano prepara-se para lançar um álbum no México e acaba de ser escolhido por uma marca alemã como embaixador de um perfume. Não esperava, sinceramente, um dia poder ter um... sonhava com muita coisa, mas um dia ter um perfumeu era algo completamente impensável. Portanto, agora as minhas fãs vão poder cheirar a Miquel Carreira. Vai ser, vai ser, vai ser giro. O perfume deve estar pronto no final do ano. Até lá, é o cantor que vai acompanhar todo o processo de criação. Cristina Ferreira foi a primeira personalidade em Portugal a estar ligada a um perfume e superou todas as expectativas, até de celebridades internacionais. Já vendeste muito mais, por exemplo, com o Bruce Willis. Não, não é bom isso. E era disso que ninguém estava à espera. Porque a Alemanha, sim, de facto, aposta numa cara que não é conhecida mundialmente e pensa, sim, ela em Portugal tem sucesso. Nós em Portugal vamos conseguir, de facto, vender alguns perfumes. Não estavam, era à espera que a portuguesa, e essa é a forma engraçada de se dizer isto, conseguisse superar aqueles que são reconhecidos mundialmente. Isso deve-se ao carinho do público português. Mas ainda feliz quando se junta a mim o Miquel, que é meu amigo do coração. Então, vai de acordo com o nosso público-alvo, da mesma forma que a Cristina é uma pessoa simples, é uma pessoa que representa bem o nosso país. Sendo que o Miquel, inclusivamente, enquanto cantor, também canta fora de Portugal. E a marca que vai desenvolver o perfume está presente em países como França, Suíça e, porventura, para nós pode ser interessante também. Parcerias numa carreira que confirma o sucesso e que ganha cada vez mais projeção além fronteiras. Quem é esta rapariga? Não, mas a culpa foi da Cristina. Foi nada. Eu não queria. Ah não. Eu não queria. Por acaso partamos-nos a rir naquela fotografia e para atirar. E falámos nisso até depois quando estivemos no Meu Arena, fez parte da capa de um catálogo, da empresa pela qual damos a cara. E o Miquel esteve há muito pouco tempo na Alemanha, portanto não tarda nada. A próxima fotografia ilustra. Porquê que tu és-me da fotografia já? Essa está bonita. Então pronto, fica lá a fotografia. Por acaso vamos estar os dois na Madeira. Exatamente, dia 2 de Maio. Já o tinha dito aqui há pouco tempo. Portanto dia 2 de Maio ele vai cantar e eu vou só lá estar. Vamos para a Madeira, Manuel Lisbocha. Há muitos anos que eu não tinha uma conversa que me incomodasse tanto. Fiquei-me lá, tu vais cantar, não, eu estou de férias. Tu vais cantar e tu vais fazer o quê? Nós vamos com o perfume. Exatamente, vai-me dar apoio moral. Exatamente, não me lembro do nome. Não me lembro. Pronto. É o quê? Tecnopal, Tecnopal. Exatamente. Já vimos a fotografia dele na Alemanha? Não, vamos lá. Porque isto tem a ver com o perfume. Tu já as conheces? Toda a gente me perguntava pela Cristina Ferreira. Como é que está a Cristina Ferreira? É assim que eles falam. Como é que está a Cristina Ferreira? Se é alemão? Se é maravilhoso. Não, 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 não. Ele fala em português. Eles falam em português. Não, o tio que nós estamos a ver é ele, o perfumista. Eu tenho uma fotografia muito semelhante a ele. É o Ni, é o Ni. Porque é aqui que estávamos a chegar. Olha, eu vou dizer que eu estava. Qual vai ser a fragrância? Fragrância. Não digas que ele depois lhe diz a toda a gente. Ah, já tens. Acaso é agradável. É essa? É. Andas com a amostra? Claro. É suave. Eu já estou aqui a testar. Sabes como é que é? Não, mas foi. Olha, vamos dizer, eu estava muito ansioso. Porque... É um processo que realmente demora... Andas com a amostra, claro. Não, mas essa foi boa também. Andas com a amostra. Com a amostra do perfume. Eu também andei. Quando nós escolhemos, trazemos... Ele anda com a amostra e deixa o resto em casa. Vários. Não, é para que as pessoas percebam. Quando nós escolhemos, depois trazemos uma pequenina amostra para andarmos a experimentar durante algum tempo. Até para ver a reação com a pele e tudo. Não, mas foi. É um processo realmente longo. E é... Logo. Logo. Eu tinha cinco perfumes. Cinco, cinco, cinco fragrâncias. E mal cheirei. Ou foi logo a primeira. Eu disse, é para não. É este. E estou muito contente com o perfume que nós escolhemos. Já estamos a trabalhar também no frasco. É para este ano ainda. E estamos com muitas expectativas. E eu acho que o pessoal vai gostar. E é fixe. De repente és um perfume teu, não é? É... É muito fixe. Sim, o meu é meu, o teu é teu. Mas eu gosto que vais gostar do nome. É? Mas eu não me contaste nada. É por falar nisso. Tu não me disseste nadinha. Não, eu não disse nada. Da viagem, não. Mas a menina vai de férias. Aliás, o gosto é cheirote e eu não. Ou seja, é por isso. É bom. É muito bom. Miquel, sabes que temos uma surpresa para ti. Diz lá. A segunda. A segunda. Por aquela porta, vai... Vai entrar uma pessoa. Vai entrar uma pessoa. Que tinha relativamente pouco tempo, mas que se tornou teu grande amigo. Quem será? Quem será? Que essa surpresa vai entrar aqui bem perfumado. E se diste alguma coisa? É uma pessoa que vai entrar muito mais. Já sei. Tenho uma ideia. Quem é? Luís, não é? Como? Luís. Luís. Luís que? Luís. Luís Mateus. Luís Mateus. Será um Luís Mateus? 500 surpresa para o Miquel Carrera. Luís Mateus. Boa tarde. Luís Mateus. Bem-vindos. Agora já posso revelar-te porque é que há pouco estou aqui, Miquel. Estás bom? Já, 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 já. Isso aqui onde dá um beijo. E está aprovado. Pela amostra o perfume vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso. Mas há pouco o Miquel ficou assim muito quase aborrecido por não ter feito nenhum comentário. Mas sabe porquê? Isso de propósito. Porque sabíamos que íamos ter cá o Luís Mateus. Não, achas que eu fiz? Não, por amor. E por isso não queríamos dar assim muita confiança para tu não perceberes. Nós pés oferecemos não. Mandamos num... Fiz a... Não uma queixa. Uma queixa. E depois o Miquel quando vier acaba deixa lá ver o que é que cheiras, não é? Ora bem, conhece-te há muito pouco tempo. É verdade, nós começamos por trabalhar com o nosso encontro foi profissional. Portanto, nós... A marca que eu represento, não sei se posso dizer o nome, mas a LR desenvolve perfumes para várias celebridades internacionais. Enquanto português e defendendo de Portugal e querendo sair desta... Ajudando pessoas a sair da crise, nós entendemos investir em Portugal e investir em celebridades portuguesas. Iniciamos um primeiro projeto como embaixador e queríamos ter um homem também junto do nosso portfólio. Internacional já temos o Bruce Willis, o Miquel Schumacher, portanto são celebridades internacionais e conseguimos de facto capitalizar para Portugal e ter a primeira celebridade fora da Alemanha, que foi o Miquel Carrara, que começou como embaixador, um processo como embaixador para nós, desenvolvemos a fragrância e que agora vamos lançar o perfume, provavelmente este ano, outubro, novembro. Começamos a trabalhar e foi desenvolvendo naturalmente uma amizade por todas as características que tenho, confesso fiquei surpreendido pela simplicidade, pela humildade, pela forma como lida com os nossos distribuidores, que são 17 mil pessoas, que adoram o Miquel e querem estar com o outro. E é isso que está aqui hoje, Luís? E de facto tu... É muito piso, pá, em janeiro, quando fizemos o meu Arena, de repente houve uma sala toda a dizer... Cheirava toda a Miquel? Ah, ok. É nosso, estás a ver? E eu disse... Fogo? Mas foi muito... Não, é certo. Foi assim que te disseste? Fogo? Não, não foi... Fogo, foi... Mas olha, temos que ter uma selfie com o Bruce Willis agora, nesta sexta-feira, estará Mas o Miquel também é internacional, porque isto, Miquel, vai à... América Latina. É verdade, é verdade. É verdade. No entanto, queremos perceber um bocadinho, então, Miquel, que aromas é que escolheste para a tua fragrância? Foi difícil? Não. Nós estivemos na Alemanha... Um mês passado. Um mês passado e cheirei para aí 15, para a garância. Sempre, às finais. Até... E por acaso foi fácil. Encontrei logo a minha e foi amor à primeira vez. E o Luís também gostou muito, portanto, acho que temos aqui um bom perfume, acredito mesmo nisso. O Miquel é uma pessoa muito esclarecida. Ele, claramente, passou aos nossos perfumistas a ideia do perfume. E que ideia é essa? Foi claro. Aquilo que o Miquel quer é que as fãs tenham a extensão da personalidade dele no seu corpo. Portanto, no fundo, é partilhar... É verdade? É isso que vocês vão ter. É partilhar um bocadinho dele com as pessoas. E isto é uma preocupação do Miquel. Não é um âmbito comercial apenas, tem que ter a ver com ele. E isso obriga-nos a fazer um estudo profundo sobre a sua personalidade, sobre a sua ligação com a família, sobre os valores que mais preserva. Portanto, isto é um perfume que não é apenas misturar ali umas coisas. Tem muito que se liga. Mas como é que se envolve o processo na criação de uma nova fragrância? Primeiro, começo a postar toda a personalidade da pessoa que queremos desenvolver essa fragrância. Luís, e se me permite, posso perguntar ao Miquel que traços são esses de personalidade que tu achas que tens e que conseguiste depositar neste perfume? Mas o Luís ainda não tinha acabado de explicar. Sim, sim, sim. Mas era só para... Quer dizer uma fragrância para o olho. Eles fizeram um estudo realmente e sobretudo sobre alguns aspectos da minha personalidade, sobre alguns aspectos profissionais, coisas que nem eu sabia. Mas como disseram há pouco, eu sou um rapaz reservado. Portanto, houve realmente muita coisa que entrou em conta e realmente é um processo longo. Antes de irmos para a Alemanha, acho que demorámos alguns meses, para aí 4 ou 5 meses. Mas, como eu disse, eu fiquei muito, muito contente com o perfume. E o Luís sabe disso. Quando entro num projeto, que seja um perfume, um disco, um concerto, whatever, eu deixo sempre uma parte de mim. Porque eu acho que nunca fui de aceitar um projeto se eu não acredito e se eu acho que não vai correr bem. Portanto, eu sempre senti que poderia e espero que seja um sucesso. E é importante, eu gostava de destacar isto. Eu lembro que quando nós iniciamos o processo de conversa sobre este projeto, naturalmente, não havia a envolvência que existe hoje. E para o Miquel foi determinante a tomar a decisão quando ele percebeu que a empresa tinha 17 mil distribuidores que trabalhavam por conta própria e, de alguma forma, iria colaborar para mudar e melhorar a vida dessas pessoas. O facto de apresentar a fragrância e o facto de este produto ser apenas vendido por catálogo. Portanto, não é um produto que está em loja. Portanto, isto vai ajudar a promover e a desenvolver a vida das pessoas também. E isso foi um fator decisivo para o Miquel. E foi determinante porque sentiu que, de alguma forma, este projeto, para além do desenvolvimento pessoal e da carreira dele, também ia permitir ajudar. E já tem nome do perfume? Já, já, já. Não podemos. Não, não podemos ainda. Tem que aguardar mais um bocadinho. Em breve. Eu estava a pensar em mudar o nome do perfume. Ah, mas vocês já sabem. Não podem ainda revelar. O que tu achas? João Baião. JB. Miquel Carreira, bye João Baião. Bye João Baião. Era uma boa ideia. Era uma boa ideia. Sim, porque o público também adora João Baião e venderia certamente. Estão brincando. Portanto, a seu tempo, vão revelar então depois o nome do perfume. Sim, claro. Exatamente. Entre outras coisas... Fiquei contente. Obrigado por ter ajudado. Na hora, é um prazer. Obrigado pelo convite. Então está tudo giro. Não, mas pegando aqui e dando continuidade. Não deixei-me avergulhado. Parece um outro mal vestido do diário e... Não, espera, espera. Eu tenho que contar isso. Porque hoje eu estava a caminho e ele mandou uma foto. Não acredito. Ele mandou uma foto. Ele de facto... Eu disse... Eu disse... Tu gostas? Eu disse... Mas o que é que ele está a mandar fotos? Ele basicamente enganou a ser para a mulher. É verdade. Ah... É verdade. Porque nós estávamos a confessar... Eu estava-lhe a desejar um bom programa porque eu vou acompanhando a carreira e falamos todos os dias praticamente. Eu disse... Um bom programa. Corra bem. Eu disse... Ok, Luís. Depois diz-me como é que correu. O que é que achaste? E eu estava a escolher um fato, por acaso, agora para Berlim, porque vamos estar num evento com uma quantidade de personalidades. Eu queria vir para a minha mulher e foi para ele sem querer, mas pronto. Coisas que aconteçam. Coisas que aconteçam. Coisas que aconteçam. E aprovaste? Está aprovado? Está muito... Ok. Está, está. Está muito giro. Está ótimo. Não tenho a minha foto agora. Não? Como é que eu vou fazer? Já tratam disso. Não se preocupem. E aproveitando aqui também a oportunidade que o Luís nos deu de falar um bocadinho sobre quem é o Miquel e também de tecer tantos elogios. É porque ele é com certeza uma ótima pessoa. Queremos também perceber, Miquel, quem é que... Tu disseste que não tens muitos amigos. Quem é que chega até ti? Epá, amigos, amigos, não tenho muitos. E os meus grandes amigos são aqueles que eu conheci antes de começar a cantar. Eu acho que é estranho quando uma pessoa olha que tenho muitos amigos. Amigos de verdade. Eu não tenho... Mas porque é difícil fazer amigos neste meio? Não é só neste meio. É difícil encontrar uma pessoa na qual tu confias e sabes que aquela pessoa vai estar lá e... Amigos mesmo. A verdadeira definição de amigo. Mas a vossa ligação começa por ser profissional e hoje já desenvolveram, já conseguiram fortalecer aí uma grande amizade, não é? É porque inicialmente por força do projeto acabamos de portar tanto tempo juntos que encontramos pontos em comum e temos visões sobre determinadas áreas da nossa vida que são similares. Curiosamente as minhas origens são as mesmas origens do pai do Miquel, o Toni, portanto curiosamente as nossas origens vêm da Beira Baixa também. Exatamente. E acabou por criar esta relação de proximidade, de falarmos não só da fragrância como de outras coisas na nossa vida, dos nossos gostos, dos nossos problemas, das coisas boas, das coisas más. E de facto eu acho que a amizade surge quando nós identificamos com os valores das outras pessoas e quando existe uma grande seriedade e um grande respeito mútuo e pontos comuns. E isso de facto é uma realidade e de facto eu costumo dizer para além de ganhar uma grande celebridade em termos profissionais, pouco a pouco estamos a cimentar uma amizade e ganhei um amigo também, uma pessoa que eu muito estimo e que desejo tudo de boa na vida. Isso é meramente uma relação profissional, como eu já trabalho com várias pessoas e acabas por não criar laços de amizade e a verdade é que o Luís e amigo de família e também a minha mãe adora Luís também, portanto é um amigo, portanto agradeço-te também muito. Eu adoro essa. Ficámos depois de saber que o teu perfume vai ter um ar mais doce, mais fresco, madeirado, limonado, como é que vai ser? Rebelde. Exato. Rebelde. Rebelde. E se tu chamares para quê? Para o quente ou para o fresco? Tal-lhe um bocadinho. Fala tu, Luís. Fala tu. Sim, puxa mais para o fresco. Frutado? QB. 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 Posso dizer que vai ser o perfume mais vendido em Portugal masculino no próximo Natal. É esse o objetivo? Sem dúvida nenhuma. Não é o objetivo, é uma certeza. Vai acontecer. Ah, cuidado comigo que eu também vou ter um perfume. Vai acontecer. Cuidado comigo que o Luís bateu. O meu perfume vai ser todo baseado no sapão azul e branco. Se quer ter um perfume e se quer ser o líder de mercado tem que falar comigo no final do programa para nós resolvermos o assunto. Bom Luís. Bem, eu tenho... Eu fico com ciúmes. Não, não, não. Isto é um projeto que vai demorar dois anos. Vai demorar dois anos. Portanto, daqui até lá... Descobrou a minha personalidade. E que andeia que vai à frente a almeia duas vezes. Não, mas vai lá. Quase a ver se chegas aqui ao programa... Ficavas muito bem acompanhado. Era uma boa dupla. Tem certeza vai falar sobre a altura. Mas não... A ver...